Fala galera, beleza pura? Mais um vídeo top, mais um vídeo sobre dica trocando iluminação, né? Resolvendo lâmpada queimada do câmbio do Nissan Sentra Tem Sentra, tem Nissan, vídeo top Se liga aí, bora! A bordo desse maravilhoso Nissan Sentra Um carro muito bonito Eu vou ensinar pra vocês como trocar a lâmpada, tá? Não é nada difícil, mas você precisa de ferramentas para não marcar o painel Então, vou mostrar pra vocês um passo a passo aí bem legal Vamos lá! Quem conhece me chama de Marjun Estou sempre fazendo conteúdo sobre som, alarmes, acessórios E algumas dicas de reparação Então, curte esse tipo de vídeo, de canal aí Já se inscreve, dá uma força pra gente estar sempre compartilhando vídeos bacanas Beleza? Sem delongas, bora trabalhar! Vou começar? Eu já dei uma adiantada aqui, né? Pra adiantar o vídeo Mas vamos lá, ó Primeiramente vocês vão sacar essa moldura aqui, tá? Vou pegar uma espátula No cantinho aqui, ó, vocês vão destravar ela, tá? Esse material é suave ao toque Então, ele é difícil de marcar Mas tomem muito cuidado Não façam por aqui Porque aqui é fácil de marcar, beleza? Então, aqui no cantinho Vocês vão destravar, beleza? Destravou Ela não vai vir, ó Aí você, ó, joga pra cima Com jeitinho, ó Ali já saiu Ela vai sair, quer ver, ó? Boa Fechado? Ó como é que é a trava aqui, ó Então, com jeitinho, você vai jogando pra cima Destrava Onde é que tá as travas, tá vendo? São travas bem tranquilas O próximo passo agora, um pouquinho mais focado Você vai encontrar dois parafusos aqui, ó T20 Um de cada lado Belezinha Depois que tirou Vocês vão apoiar a mão aqui, ó Aqui é bem tranquilo, tá? Não precisa nem de espátula pra não marcar nada Apoia a mão aqui Puf Destrava, tá? Destravou pra cima Vocês vão Virar a chave Descer o câmbio E, ó Puxar pra cima Aí vocês vão desconectar O conector tá aqui, ó Vou focar nele aqui mais fácil Aqui, ó Vão apertar essa travinha aqui, ó Eu até tinha folgado, ó Vamos ver se dá pra ver Vocês vão apertar isso aqui, ó Apertou essa travinha Ele vai soltar, tá? Ele vai tá aqui, ó Beleza? Apertou a travinha Solta Puxa ele pra trás, ó Travinha é essa Tranquilo, né? Fechou Tirou Com cuidado Vocês vão tirar a peça Ó as buchas Onde elas ficam Tá vendo? Beleza Tirou O console Aí é o seguinte Vocês vão se preparar Com o acabamento do câmbio Aqui nesse chicotinho É onde vai a lâmpada, beleza? Como é que vocês vão fazer? Com um alicate de bico Ou com a mão, né? Com o dedinho aqui, ó Você vem com carinho e gira Girou Puxa pra trás Aí ela solta E essa é a lâmpada Tem uns que fica Dando mal contato Tem outras que estão queimando Vamos ver assim Essa aqui Queimou de vez Aí vocês vão trocar É uma lâmpada pinguinho Vocês podem colocar ela Halógena Ou LED Eu já vou colocar De LED Tá? Com cambuço Agora é só encaixar Como eu tô com a mão só Vou dar uma pausa E mostro pra vocês Encaixei Ela é na lanterna, tá? Ligou a lanterna Acende Agora encaixar ela de novo Encaixei, tá? Então, ó Pra destravar Você gira Pra frente Pra travar Encaixa e gira pra trás Tá travada Ela fica reta Deixa eu ver Olha como ela fica ali Tá vendo? Belezinha? Agora vamos ligar a lanterna Aqui pra vocês verem Agora vamos ligar a lanterna Olha como é que ficou Belezinha? Por mais que seja LED branco Aqui dentro Ele é laranja, tá? Pra combinar com essa parte Do painel, tá? Então, ó A única diferença É que fica um laranja Um pouco mais forte Mais vivo, sabe? Mas é isso O ambarzinho Como é que ficou Resolvido Belezinha? Agora é só fazer O procedimento reverso Se esse vídeo te ajudou Desce um like aí Ajudou vocês? Faz um comentário legal Deixa o like E até o próximo Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho